Confortável, que bom, né? Confortável. E aí, a gente já fala? Será? Será? São seis da manhã, a gente entrou numa fila aqui na estação de trem, de salta, e a Maria foi ali na frente conferir se as informações estão corretas, que a gente comprou pela internet, numa companhia de viagem. Não sei se de repente precisa trocar por alguma coisa. Precisa trocar. Tem que estar nessa fila, porque aí troca por um voucher impresso, que vai levar pra lá pra ir do Provo. Ah, entendi. Estamos aqui na fila, aguardando. E olha a cara da Maria, o bom humor da Maria acordando tão cedo. Eu ainda não sou essa pessoa, eu quero me transformar. Mas nesse momento, ainda não sou a pessoa que acorda às cinco horas da manhã, de bom humor, entendeu? Mas é a receita do sucesso, todos os coaches, terapeutas, holísticos. O famoso milagre, entendeu? O milagre, e é cinco da manhã. Será que só tem sucesso quem acorda às cinco da manhã? Não, não acredito nessas pórmulas, não. Mas assim, eu acho que acordar cedo é muito bom, porque o dia rende mais. O dia rende, né? Porque o clima é super bom de manhã, mas assim... Não é essa pessoa ainda, né amor? Ainda não, seria. Mas tomou o café, que você sem café... É, sem café não funciona, só um pouquinho, porque nem isso de manhã rola muito. Bom dia. E aí, conseguiu? Deu certo? Deu certo. E aí, galera? Já estamos dentro do ônibus, indo em direção ao trem das nuvens, não é isso amor? Isso. É, um ônibus sai aqui de Salta e vai deixar a gente até uma estação de trem para pegar o trem das nuvens. A gente nunca fez esse passeio, é a primeira vez. A gente vai mostrar tudinho para vocês. E chegamos na nossa primeira parada, um povoado aqui, chamado Campo Quirrano, que fica mais ou menos a uns 30 quilômetros de Salta, mais ou menos umas meia hora de viagem, né? 30, 40 minutos. E aqui, esse povoado nasceu mais ou menos em 1921, e é conhecido também como Portal dos Andes, que é o caminho natural aqui para a Cordilheira dos Andes. E aqui é o seguinte, rapidinho, paradinho de 15 minutos, e ir ao banheiro, tomar uma água, um café, que depois o sinal de telefone não funciona mais. Os ônibus ficam parados aqui, o pessoal tomando café, está rolando aqui uma tortixa, bem típica aqui da região. Pelo caminho, passamos pela Quebrada del Toro. As quebradas se caracterizam por formações rochosas, uma espécie de desfiladeiro, e que entre as montanhas passam lado a lado uma estrada e um rio. Temos mais uma paradinha aqui para tirar a foto desse viaduto aqui. Tchau, tchau. Temos mais uma parada agora para o café da manhã, aqui no povoado de Alfarsito, e é recomendado andar devagar, tranquilo, porque aqui o corpo começa a sentir os impactos da altura. Uma coisa que é legal falar também, é que no preço que você paga pelo Tênis das Nubes, está incluso o café da manhã. É isso, é quando a gente comprou, não estava muito clara essa informação, mas tem uma parada aqui para o Desachuno. Vamos lá. As filas se formam ali para o café da manhã, você pode escolher café ou chá. É bom que você pergunte antes de entrar na fila, para não entrar na fila à toa. E tem aqui, ó, o cafezinho, vem o pãozinho, e vem também algo doce aqui, que a gente não abriu ainda. É isso. Tem que parar. E eu digo sobre entrar na fila à toa, porque a gente entrou em uma fila gigante, achou que poderia escolher ali na hora, e não, era só uma fila para chá, e outra fila só para o café. Então a gente teve que voltar para o final da fila de novo. É gostoso. Gente, aqui nesse povoado tem uma história bem interessante, que é de um padre chamado Tifre. Eu acho que esse é o nome correto dele. Começou a visitar os povoados da montanha de parapente, gente. Ele descia com o parapente de cada povoado para ver a infraestrutura deles, para ver a questão de colégio que tinha em cada local. Em determinado momento ele sofreu um acidente, ficou tetraplédico. Ele se reabilitou e continuou fazendo essas visitas. Ele fundou a primeira escola secundária da montanha e depois uma associação de artesãos, que ela vive até hoje, uma associação que 100% do valor era voltado para os artesãos. Nessa igreja que está aqui atrás estão os restos mortais dele. Ele teve uma vida curta, morreu com 40 e poucos anos, mas fez uma grande diferença para esse povoado aqui, para toda essa região. E aí, traga um casaco, hein, gente. É. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Chegamos aqui. Aqui já é bem difícil de respirar. E o nosso ticket tem ali a referência de entrada. A entrada F é aquilo. A gente já está no trem. Estamos com as folhas de coca aqui, ó. E bem cansados. Bem cansados. E aqui faz frio, hein. Bastante frio. É. Esse aqui é o terceiro trem mais alto do mundo. Ele começou a operar como trem de turismo em 1972. Está falando muito engraçado. Com essas folhas na boca. O trem a las nuvens, ou trem das nuvens, sai da cidade de Santo Antônio de Los Cobres, que fica a cerca de 170 quilômetros de salta. Para chegar até lá, você pode alugar um carro ou ir em excursões de ônibus, que foi o nosso caso. Depois de pegar o trem, o percurso é de mais ou menos uma hora até o seu ponto máximo. Depois tem a volta. Fiquem atentos, pois o passeio não acontece todos os dias. Verifiquem no site os dias e horários da partida, no link que vamos deixar na descrição. No total, este passeio dura em média um dia inteiro. Sai da estação de salta às 7 da manhã e só volta às 8 da noite. E agora, pelo que a gente entendeu, o trem dá uma paradinha, que ele vai fazer uma manobra. Ele vai desenganchar ali, né? E os manobras que ficam na frente vão vir para trás para poder empurrar o trem até o viaduque, né? Que é o último ponto, o mais alto. É isso aí, que a galera tira foto e tal, que é o ápice do evento aqui. E aqui, nesse momento, a locomotiva está fazendo uma manobra. Uma experiência única. O trem, que é o terceiro mais alto do mundo, percorre paisagens incríveis, a 4.220 metros acima do nível do mar. E é realmente de tirar o fôlego, literalmente. A gente acabou de descer do trem. Está ventando bastante, não sei se vai dar para falar muita coisa por aqui. Mas o que a gente pode ver é que está fazendo muito, muito frio. O vento é extremamente gelado, então, traga um casaco, que é um seio insuportável. Sem contar a pressão da aptúdia, que dificulta a respiração. E agora eles fazem uma oração à bandeira aqui, um hino à bandeira da Argentina. Muito bonito. Muita poeira na lente, muito vento, muito frio. Agora até que parou um pouquinho. Agora parou um pouco o vento. E eu estou sentindo pra caramba a altura. Estou tonto. A cada passo que eu dou, estou bem tonto. Vou entupir a boca de folha de coca. Mas agora é descer. Agora é só descer. Depois desse ponto aqui. Descer todo santo ajuda, como dizem. Estou até um pouco rouco. Mas lindo o lugar, lindo o lugar, lindo o passeio. Venham. Vale muita pena. Venham conhecer. Vale muito a pena. É incrível, incrível. E está cheio de artesanato aqui local. E muito legal, muito legal. O cara ali, o cara no fluxo ali, né? Pode pensar muito. Primeira vez que a gente come torticha, né amor? Primeira vez. E aí meu amor, o que você achou da torticha? Incrível. Eu nunca tinha provado torticha a primeira vez. E tem gosto assim, tem gosto, a gente pediu de presunto, queijo com presunto, né? Ramona e queso. Tem sabor, entendeu? A massa assim, artesanal. Não sei se todos os lugares da torticha é tão gostosa como aqui. Mas eu adorei, assim, virei fã mesmo, assim. Muito, muito, muito bom. Foi a simples de fazer. E assim, sensacional. Estou na minha lista aqui de comidas típicas prediletas aqui da Argentina. E sem fazer drama, eu estou sentindo muito. Ainda bem que a Maria está tranquila. É muita dificuldade para respirar, entendeu? Cada passo é um passo difícil. Então vamos devagarinho aqui. Beber água quando chegar lá. E parar aqui na enfermaria, porque eu não estou bem. Enfermeira que nos deu umas orientações. Como me chama? A tia Florencia. Florencia, é um gosto. Como é que está a saturação? Agora está 68. 68. E para o meu tamanho, quanto que tem? E 90 para cima. 90 para cima. Está 68. E já estou novo de novo. Enchi a boca de coca. De folha de coca. E estamos aí, olha. Estamos de novo para jogo. Não passa nada. Claro. Vamos visitar a nossa hermosa provincia. De coração. Les deseo que hayan disfrutado da experiência do dia de hoje. Les deseo a todos um excelente ano e um bom regresso aos seus hogares. Muchas gracias. E retornamos ao povoado de Santo Antônio de los Cobres. e por aqui a gente vai ficar mais ou menos uma hora, é o tempo do pessoal almoçar e dar uma volta pelo povoado e conhecer o espaço aqui, conhecer o lugar. Santo Antônio de Los Cobres é uma cidadezinha bem pequena que tem seu turismo fomentado por ser o local de saída e chegada do trem. Além da igreja em homenagem a Santo Antônio de Pádua, possui um centro de artesanato e alguns restaurantes de comidas típicas, muito saborosas. Pois é, gente, a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, sabe que tem uns restaurantes por aí. Acho que tem uma confeitaria ali que indicaram que é interessante, a gente vai dar uma passada ali agora. A gente deu uma volta, encontramos um lugar aqui bem legal, bem interessante, pedimos uma limonada e uma dúzia de empanadas sultinhas. Parece que está bem legal, hein? Olha as empanadas bonitas, né? Muito bonitas. E a gente aqui de limonada, mais saudáveis, hein? Olha, um abraço para o Felipe. Capaquinhã significa caminho principal ou caminho inca. Conectava Cusco com outros povoados. Essas rotas ligavam Bolívia, Equador, Peru, Chile, Colômbia e Argentina. Conforme o Império Inca avançava, disputava terras e agregava territórios, na maioria das vezes à base de conflitos. Assim, o noroeste da Argentina foi sendo ocupado e todos os povoados ficaram sob o seu domínio. Numa volta ao passado, o Museu Santa Rosa de Tastil, no pequeno povoado de Tastil, é um retorno à história dos povos incas. Inaugurado em 1975, exibe peças e objetos pertencentes a um sítio arqueológico da região e que é um dos maiores do país. Aqui tem umas pedras, que são bem interessantes, que elas tocam. O barulho que elas fazem umas com as outras tem sons diferentes. São pedras musicais, né? São pedras musicais. É isso, muito bom. Vamos lá conferir. Muito legal. Olha. E agora sim, é a hora de voltar. O norte argentino, a província de Salta, sepan que sempre estamos com os braços abertos para mostrarles o que temos para oferecer, como nossos paisagens, a própria cultura, os platos típicos, a música tradicional do norte. Assim que, bom, nos estaremos esperando as vezes que querem vir e dedicarles um hermoso aplauso a todos, a a tripulación também florecida. Espero que vieram abrir nosso chofer. Obrigado. 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 Obrigado.